Olá, boa noite. Está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. E no programa de hoje vamos receber o ex-ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, e atualmente presidente da CNSEG, a Confederação Nacional das Seguradoras, que envolve desde o seguro de um carro até a previdência privada. Por que o Brasil ainda tem muito a crescer neste setor? Eu sou o Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Show Business, que começa em instantes. A Paper Excellence é uma gigante global da produção de papel e celulose. E mais do que isso, é uma empresa que acredita no Brasil e nos brasileiros. Desde que chegou ao Brasil em 2017, a Paper Excellence já investiu mais de 13 bilhões de reais no país. E isso é só o começo. A Paper Excellence está presente em todos os continentes do planeta, com mais de 21 mil colaboradores e um forte compromisso com a sustentabilidade, com o desenvolvimento e com o Brasil. Paper Excellence. Acreditamos no Brasil. Ele é economista, já foi ministro do planejamento no governo de Michel Temer e também presidente do BNDES. Participou de importantes feitos do país, como a elaboração de reformas como a da Previdência e a mais atual, a Tributária. Hoje é o presidente da CNSEG, a Confederação Nacional das Seguradoras, que envolve desde um seguro de carro até a Previdência Privada. Nós vamos conversar neste programa com Diogo Oliveira. Diogo, obrigado pela presença aqui em nosso estúdio. Eu queria que você abrisse a sua participação no programa falando qual que é o tamanho da área de seguros e de seguradoras no Brasil. Eu que agradeço a oportunidade, Bruno. Faz um prazer enorme participar do teu programa. Hoje o setor de seguros no Brasil já é bastante grande, mas tem muito espaço para crescer ainda. Hoje, em termos de arrecadação, representa um pouco mais de 6% do PIB, o que representou uma arrecadação no ano passado de pouco mais de 600 bilhões de reais. Em termos de pagamentos de indenizações, no ano passado nós pagamos 460 bilhões de reais. Em termos de reservas técnicas, hoje a gente tem mais ou menos 20% do PIB, são 2 trilhões de reais em reservas técnicas, reservas financeiras das seguradoras. E essas reservas hoje, elas financiam aproximadamente 25% da dívida pública brasileira. Então o setor de seguros hoje tem uma representatividade, um impacto macroeconômico muito relevante. É um setor que gera muito emprego também, a gente tem aí aproximadamente 200 mil profissionais que trabalham em torno da área do seguro, entre corretores, colaboradores das empresas. E é um setor que gera muito tributo também. A gente pagou mais ou menos 60 bilhões de reais no ano passado em tributos no país. Então é uma grande magnitude. Mas, se você olhar comparações internacionais, você vai ver que os países desenvolvidos têm mais ou menos o dobro, tem mais ou menos 12% do PIB em seguros. Estados Unidos, por exemplo? Estados Unidos, por exemplo, e até um pouco mais. Estados Unidos acho que tem 15% de PIB. E em termos de reserva, tem 80% do PIB em reservas na seguradora. Então, o Brasil tem um grande espaço para crescer. Em termos de coberturas individuais, quando a gente olha por produtos, assim, por exemplo, você falou do seguro de automóvel, por exemplo, apenas 30% dos automóveis no Brasil têm seguro. 30%. É isso que eu ia perguntar para você. Hoje tem seguro de tudo no Brasil? Hoje, o Brasil é, sem sombra de dúvida, um dos países com o mercado seguro mais sofisticado no mundo. O Brasil é dos poucos países que tem uma indústria de seguros própria, nacional, de capital nacional, e tem a participação grande das maiores seguradoras estrangeiras aqui no Brasil. Todas as maiores do mundo estão no Brasil. E tem um mercado de resseguro próprio. E elas estão felizes de estarem aqui? Estão, estão felizes, estão felizes. A gente tem crescido muito nos últimos anos. O ano passado a gente cresceu 12%. Nossa projeção para esse ano também é 11% de crescimento. Então, assim, o mercado tem crescido. Apesar desse gap de proteção que a gente chama, que é essa falta de cobertura, você vê o acidente que aconteceu no Rio Grande do Sul. O mercado estima uma perda econômica total de mais ou menos 100 bilhões no Rio Grande do Sul. O setor de seguros vai ter um pagamento de indenização lá em torno de 6 bilhões. Pouco mais de 6 bilhões nós temos acompanhado esses dados e divulgado. Tivemos mais ou menos 50 mil indenizações no Rio Grande do Sul, que somam 6 bilhões. Isso, seguro variado aí, né? Isso, e todas as categorias. Seguros empresariais, seguros residenciais, seguros de automóvel, todos os tipos de seguro. Então, da perda total, apenas 6% estava segurada. Essa é a grande dificuldade e a grande oportunidade do mercado. E esse é um exemplo literal mesmo, né? Por exemplo, uma tragédia como a do Rio Grande do Sul, então, tinham 6% apenas segurados. A média internacional é em torno de 35%. Alguns países têm uma tradição maior de seguros. Quando teve o Katrina nos Estados Unidos, que foi um grande desastre também, mais ou menos 85% da perda estava segurada. Porque, basicamente, o impacto é muito nas residências e, nos Estados Unidos, as residências têm um índice de seguro muito alto. No Brasil, a gente tem aproximadamente 15% apenas das residências têm seguro residencial. Então, assim, temos aí 85% ainda das casas. E são seguros baratos, são seguros muito baratos. O seguro residencial é um seguro muito barato. Uma casa aí de classe média aqui em São Paulo vai pagar mais ou menos R$ 800 por ano de seguro residencial. E ainda vem lá com vários benefícios e tal. Então, assim, essa área dos seguros tradicionais, que a gente chama, tem crescido muito nos últimos anos. O seguro de automóvel tem crescido bastante. Os seguros garantia. Você tem hoje seguros para ações judiciais, para ações trabalhistas. Antigamente, o empresário tinha que fazer o depósito judicial. Tinha que pegar, tirar o dinheiro do caixa, botar lá no juiz e tal. Isso tem um custo enorme para as empresas, porque isso tira o capital de giro dele. Então, se você pensar que hoje uma empresa média, uma empresa pequena, está pagando 2,5% ao mês de capital de giro, ele contrata um seguro por 1%, 0,5%, depende da empresa, da causa, etc. Então, é um grande atrativo, um grande benefício que a utilização do seguro, a capitalização também pode ser utilizada para isso. Então, assim, o setor tem oferecido soluções para o mercado nos mais diferentes níveis. E é muito curioso, a gente estava falando outro dia, como o seguro está permeando o dia a dia das pessoas e da economia, as pessoas nem percebem. Mas, praticamente, existe seguro para tudo. É, foi isso que eu perguntei, né? Tem seguro para tudo? Posso segurar esse estúdio que a gente está gravando, esse programa? Dá para segurar. Tem, tem seguro para isso. Tem seguro para os equipamentos. Tem seguro para dano elétrico, por exemplo. Tem seguro. Quais são os seguros que boa parte da população nem sabe que existem? Olha, tem as coisas mais sofisticadas, mas eu gosto de mencionar alguns que eu acho que são muito relevantes e as pessoas ainda não estão tão atentas. Risco cibernético hoje, a maioria das empresas está submetida a risco cibernético. E é um seguro que é disponível no mercado brasileiro. Está falando, por exemplo, se eu tiver, se eu sofrer algum ataque virtual nos computadores da empresa, roubar dados, não sei o quê. Ou até mesmo um banco, né? Você tem seguro para isso. Um banco, etc. Você tem o seguro. Tem seguro para isso. Tem um que é curioso até, mas as mulheres podem usar, que é o seguro para a bolsa. Ah, é? Essa bolsa feminina tem seguro para a bolsa. Que cobre não só o valor da bolsa, que, aliás, às vezes tem umas bolsas caras por aí. Muito, opa. Se a gente entrar no setor de luxo, tem bolsa caríssima. Tem bolsas que precisam de seguro mesmo. Mas cobre até o conteúdo. Então, se está a carteira, está dinheiro, está cartão, etc. Tudo isso, esse tipo de seguro, cobre. Agora, Diogo, deixa eu entrar num assunto que está afetando o Brasil. Vou falar de uma pandemia, uma pandemia não, uma epidemia que o Brasil tem vivido, que é das bets, as apostas esportivas online. Ela, de alguma forma, já afeta o faturamento dos seguros? Bruno, a gente ainda não consegue detectar isso, assim, muito precisamente. Mas nós temos acompanhado os dados que têm sido divulgados. É impressionante. Esse último relatório do Banco Central fala em 20 bilhões por mês em bets. Então, se você pensar que isso representa 240 bilhões de reais por ano, é um volume representativo até em termos de PIB. Sim. Não, e eu conversando mesmo com executivos, por exemplo, principalmente do setor de varejo, eles falam com muita preocupação aí sobre as bets, porque vai afetar e está afetando o faturamento de muitas empresas de varejo. Principalmente nas populações de menor renda, essa opção entre o consumo e as bets é mais presente. E é outra questão, assim, há uma certa confusão das pessoas de que isso é uma forma de investimento. E esse é que eu acho que é o grande problema desse mercado. Eu acho que precisa de uma regulamentação mais clara sobre a comunicação desses negócios. As pessoas precisam entender melhor o que elas realmente estão fazendo quando entram nesse sistema de bets. Tem uma saída, você acha, assim, algo, por exemplo, que o governo precisa fazer ou deve fazer o quanto antes em relação a esse tema das bets? Na sua opinião? É, minha opinião pessoal, claro, aqui não estou falando como setor de seguros, a gente não teve nenhuma discussão a respeito disso. Mas eu acredito que uma regulamentação sobre o marketing, sobre a propaganda dessas bets é necessário. A gente tem visto, né, há uma avalanche de presença deles, né, nas redes sociais, na mídia tradicional, nos esportes, etc. Isso vai criando uma, digamos assim, uma imagem que as pessoas acabam sendo compelidas a participar desses produtos. Agora, o número assusta, né, 20 bilhões de reais por mês. É muito forte. É um número assustador. É muito forte. Tem outro dado também dos 3 bilhões do Bolsa Família também indo. Também, também é um número assustador, né, porque aí a gente está falando da população mais vulnerável do país, né, então essa população mais vulnerável colocando aí, se não me engano, o Bolsa Família desembolsa 14 bilhões por mês. Diogo, você é economista, você já participou de governos, né, importantes do país e eu já ouvi você falando duas palavras que a gente eventualmente gosta de discutir aqui no Show Business, que é educação financeira. Porque, me chamou a atenção porque você falou que tem muita gente no Brasil achando que aposta as bets é um investimento. É um investimento. Isso é um... Vou colocar ali meu dinheirinho que sobrou, vou colocar 100 reais, vou colocar 500 reais, vou colocar mil que sobrou do meu salário, porque eu estou investindo, porque eu posso ganhar 1.200. E, em geral, perde esses mil facilmente. Agora, como a gente amplia a educação financeira num país como o Brasil? Bruno, eu, particularmente, tenho defendido que a educação financeira tem que entrar no currículo escolar. As crianças, desde cedo, têm que começar a falar de dinheiro, entender matemática financeira, entender o funcionamento da economia doméstica, como é que se administra um orçamento familiar, quais são as opções de investimento. Aqui no Brasil, uma das coisas que mais me assusta e me deixa preocupado é que é aquela máxima de que o consumidor não olha os juros, ele só olha se a prestação cabe no bolso. E aí, exatamente, de novo, essa população que já tem uma renda pequena, então ele entra num processo de consumo financiado, onde ele está deixando, às vezes, 20%, 30% do valor do bem que ele está comprando dentro do financiamento. Então, são coisas desse tipo. E a mesma coisa acontece com o seguro. A gente tem produtos de seguro que são importantes para as famílias e que são muito baratos. Você tem, por exemplo, as famílias mais pobres usam bastante o auxílio funeral. Na verdade, é um seguro de vida de valor barato. Você tem o seguro prestamista, que pode reduzir a taxa de juros nos financiamentos. O prestamista, se a pessoa ficar desempregada, ela paga o financiamento ali durante um certo período. Você tem uma série de produtos de seguro e, principalmente, a própria previdência privada. A previdência privada no Brasil já cresceu bastante. Hoje, você tem mais ou menos 1 trilhão e 300 bilhões de reais em previdência privada no Brasil, o que já é um número satisfatório. Mas o número de pessoas que aderiram a esse sistema é de apenas 11 milhões. Então, você tem 11 milhões de pessoas participando. E a previdência privada vai ser muito importante para o futuro das famílias, porque a gente está vivendo muito mais. E a previdência pública, você até mencionou ali, da minha participação nas propostas de reforma previdência. O que acontece? O sistema, quando foi criado, a gente tinha quatro pessoas trabalhando para uma pessoa recebendo. Hoje, a gente já está 2 para 1. Em 2050, a gente vai estar 1 para 1. E em 2060, a gente vai estar 0,8 para 1. Então, é um sistema que, claramente, não é sustentável a longo prazo. Bom, então, precisamos de uma nova reforma da previdência? Eu acho que é mais do que uma... Logo mais? Eu acho que, certamente, nós teremos uma outra reforma da previdência. Não dá para precisar o prazo disso, porque tem todo um conteúdo político aí, um componente de avaliação política. Mas, olhando a matemática do sistema, não há dúvida de que, dentro de algum tempo não muito longo, nós precisaremos rever, de novo, o sistema de previdência pública no Brasil. E aí, será, de novo, mais uma oportunidade de se ampliar o sistema de previdência privada. E aqui não quer dizer privado bom, público ruim, não é isso. É só o seguinte, um é sistema de repartição, que é esse onde os atuais trabalhadores pagam pelos aposentados. E o sistema privado é um sistema de acumulação, onde você paga, com a sua renda de hoje, o seu consumo futuro, quando a sua renda vai estar menor. Então, assim, é um sistema difere do outro pela natureza. Por isso que, aqui no Brasil, eu acho que, cada vez mais, a gente vai precisar ter previdência no regime de acumulação. E, de novo, só para deixar claro que não tem essa anteposição do público com o privado, porque, na verdade, eu acredito muito na importância da parceria entre o público e o privado. mas é o fato de que o modelo de acumulação, ele já vem sendo adotado. O próprio governo federal criou para os seus servidores o fundo de previdência do servidor público, que é de acumulação. Então, os novos servidores, eles já entram nesse regime de acumulação. Os fundos de pensão, se vai lembrar, antigos das empresas, também já mudaram. Então, antigamente, eles tinham um sistema de benefício definido. Não é exatamente um regime de acumulação, mas o benefício era definido. Então, a conta, no final, não fechava e você gerava déficit. Hoje, já está todo mundo no regime de acumulação simples, que é o contribuição definida. Então, assim, essa mudança do regime de repartição para o regime de acumulação é que é importante. E o problema é que o INSS, o nosso regime geral de previdência, ele é montado dentro do regime de repartição. Deixa eu entrar num segmento que é um segmento que eu percebo, até pelos convidados que passam por essa cadeira, que está tendo grandes problemas, que é o setor de saúde. Eu tenho ouvido, com uma crescente preocupação, a questão de fraudes em relação às operadoras de saúde. E fraudes das mais variadas. Qual é o tamanho desse problema no setor, Diogo? Bruno, é um problema gigantesco. O sistema de saúde suplementar no Brasil, ele tem passado, nos últimos anos, por grandes desafios. As operadoras, elas estão quebradas ou...? Eu não diria que não estão quebradas, mas estão sob risco. Você tem hoje pouco mais de 900 operadoras operando no Brasil. Dessas, aproximadamente 300 acumularam nos últimos anos, déficit recorrente. Então, já estão realmente caminhando para um cenário de bastante dificuldade. Mais ou menos um terço ali consegue fechar a conta com as aplicações financeiras das reservas. E você tem lá uma outra parte que são mais saudáveis ainda. Mas, no cômputo geral do setor, a gente está aí com dois anos seguidos de déficit operacional no conjunto. Geral? Geral. Todas? Todas. Dá para falar de todas? Somando todas, a receita foi menor do que a despesa. Então, assim, é um cenário grave. De onde vem isso? Isso vem do aumento da longevidade. As pessoas vivem mais e usam mais saúde no final da vida. Então, você vai envelhecendo, evidentemente, você usa muito mais. Então, se você fica mais tempo nesse período, você acaba pressionando mais. Vem do crescimento da tecnologia do setor. Os novos tratamentos que têm surgido são tratamentos que têm um custo de desenvolvimento muito grande. São tecnologias muito sofisticadas, tratamentos muito específicos. Ou seja, a indústria farmacêutica faz um enorme investimento, mas o número de usuários é pequeno. Você imagina, o cara desenvolveu o antibiótico, todos os seres humanos usam o antibiótico. Hoje, você tem um medicamento que serve para um defeito genético específico, um tratamento gênico, não sei o quê. Então, aquilo custa milhões de reais cada tratamento. Então, isso tem pressionado muito. E as fraudes têm pressionado muito. Aqui no Brasil, em particular, eu ouço muitas pessoas falarem assim, ah, não, eu nunca usei o meu plano de saúde, então agora eu vou fazer um tratamento estético, não sei o quê. Isso é errado duas vezes. Primeiro, porque o plano de saúde você usa da hora que você compra. Porque você ali está comprando o quê? Tranquilidade. O plano de saúde não é um plano de doença, ele é um plano de tranquilidade, para você saber se, olha, se eu ficar doente, se o meu filho ficar doente, a gente tem um tratamento acessível e pronto. Você já deve ter escutado um monte dessas fraudes, né? Eu já escutei algumas de emprestar carteirinha na clínica. É, tem coisas bastante absurdas, assim. Você tem casos de clínicas que retinha a carteirinha da pessoa e aí ia fazendo, né, descarregando ali exames, procedimentos, um monte de coisas. Algumas pessoas cedem a senha delas, do aplicativo, do plano de saúde, da seguradora. Então, assim, tem tido um volume muito grande de fraudes. Nós temos lá na CENSEG uma federação que é dedicada para essa área de saúde, que é a Fena Saúde. A Fena Saúde tem feito um trabalho diligente nessa área, mas evidentemente que nós não temos o poder de investigação, essas coisas. Então, a gente tem trabalhado lá muito na perspectiva de alertar a população, de que são fraudes, que prejudica o setor. E aí, quando fala prejudica o setor, não é que prejudica a seguradora ou a operadora. Prejudica o conjunto dos pacientes, porque o plano de saúde é um plano coletivo. Então, aquele custo, ele vai ser distribuído entre todos, né. Então, se alguém está fraudando o plano de saúde, usando para fazer procedimento estético, está fazendo exames desnecessários, essa conta vai dividir, vai dividir. Todo mundo vai pagar essa conta. Esse que é o problema. Agora, quais setores têm crescido no setor de seguros? Bruno, felizmente a gente tem tido um crescimento homogêneo no setor. Os mais diversos produtos do setor têm crescido. Alguns mais rápido, outros menos, mas a gente tem tido um grande crescimento. Os produtos de garantia, por exemplo, que eu até mencionei, garantia judicial, garantia trabalhista, essas coisas têm crescido a um ritmo bastante forte, perto de 20% esse ano. Os seguros de previdência estão crescendo muito bem. A previdência aberta tem crescido bastante esse ano também. O próprio seguro de vida tem crescido. Outros produtos que a gente, né, os seguros de dano, os seguros empresariais, todos têm tido uma taxa de crescimento muito boa. Por isso a gente está com essa perspectiva de fechar o ano aí com um crescimento agregado do setor de 11%. O que é... Este ano agora? Este ano 11%. É relevante, né? É, bastante. Então, são boas perspectivas. O momento é bastante interessante para o setor. Agora, você já afirmou que existe uma percepção, talvez equivocada aí, do setor, talvez da sociedade mesmo. Qual que é a percepção que você acha que a sociedade mesmo tem da área de seguros? Eu acho que, em grande medida, Bruno, a população brasileira, ela não se preocupa muito com o risco que corre em diversas situações. Aquela história de que o brasileiro só compra o cadeado depois que já arrombaram o portão. Então, isso é um pouco da natureza mesmo. Da cultura brasileira. Da cultura brasileira. Mas, é preciso compreender que a sociedade vive sob risco. A gente vive naturalmente sob todas as nossas atividades, tem risco. E não só do ponto de vista da pessoa física, mas as empresas também. E a gente vê com tristeza que muitas empresas, por exemplo, deixam de contratar seguros que levam elas à falência, por exemplo. Então, você tem seguros para pequenas empresas e a gente vê, às vezes, tem um incêndio num restaurante, destrói o equipamento, o sujeito não tem como retomar. Ele vai ter que fechar o negócio por conta daquilo. Sendo que ele poderia ter contratado um seguro barato, um seguro de pequenas empresas é um seguro bastante barato. Poderia ter contratado o seguro, teria a recomposição de todos os seus equipamentos. Então, essa coisa da percepção do risco na sociedade brasileira ainda é realmente uma percepção equivocada. E isso também vem dessa falta de educação financeira que você mencionou no início. A gente não é alertado, como em outros países, para o risco. Só para tomar um exemplo extremo disso, a criança japonesa, por exemplo, todo ano ela faz treinamento contra incêndio, treinamento contra terremoto, treinamento contra tsunami. Não contra, mas para lidar com essas circunstâncias. Então, isso incute na cabeça dela que esses riscos existem. Então, você vai ao Japão, 90 e poucos por cento das casas tem seguro residencial, porque a criança foi ao longo da vida sendo apresentada a esses riscos. Aqui no Brasil, lamentavelmente, a gente todo ano tem enchentes, todo ano tem alagamento, deslizamento de terras, pessoas desabrigadas, mas a gente não se prepara, não se organiza para isso. E o seguro é a melhor maneira de se organizar para lidar com esses eventos. Agora, o que falta para o seguro? Porque você fez ao longo, principalmente no início do programa, você fez, inclusive, comparações dos Estados Unidos e de outros países, que é mais do que o dobro de penetração. O que falta? É uma comunicação mais direta com a população para exemplificar o seguro para todo mundo? Uma parte disso o próprio setor precisa assumir. Você assumiu a gestão da CNSEG em 2022, não é? Bom, nós lançamos um plano de desenvolvimento do mercado de seguros, cuja meta é alcançar 10% do PIB até 2030. E, nesse processo, a gente também tem uma meta de aumentar em 20% a população atendida pelos seguros. Então, dentro desse programa, a gente responde a essa tua pergunta. Primeira coisa é isso, comunicação. É um dever de casa do setor. A gente tem investido muito em expandir a nossa comunicação. Estar aqui hoje faz parte dessa estratégia de falar para fora do setor de seguros, cativar nas pessoas um desejo pelo seguro, uma compreensão melhor desse produto. O que envolve uma mudança importante de linguagem. Espero que você tenha observado que aqui eu não usei nenhum termo técnico do setor de seguros. É verdade. Mas porque tinha muito profissional usando os seguros. É, o pessoal usa uma língua diferente, que é o chamado segureis. Sim, sim. Como segureis? Segureis. Porque no segureis, por exemplo, o preço do seguro... Mas segureis provavelmente não é de um bom vendedor, porque um bom vendedor tem que ter uma linguagem meio direta. É verdade, mas a indústria é uma indústria muito técnica. Na verdade, o produto de seguro é um produto resultado de estudos técnicos, muito matemático, muita estatística, essas coisas. Isso vai permeando todo mundo do setor e o pessoal usa muito esse segureis. Então, é a única indústria onde o preço do seguro não chama preço, chama prêmio. E aí o segurado que não entende vai dizer, mas o prêmio sou eu que recebo. Não, não, aqui o prêmio é você que paga e eu que recebo. E a indenização que a pessoa recebe a gente chama de sinistro. O cara fala, pô, mas a indenização é o que eu gosto. Não acho nada sinistro, mas são essas coisas. A gente tem enfrentado isso com uma comunicação mais direta com a população. A gente tem apostado muito na comunicação regional também, disseminando conhecimento do seguro ao longo do país, usando as tecnologias modernas, redes sociais, todos os canais de divulgação nas redes, etc. Então, esse é um primeiro pilar desse processo de responder a tua pergunta o que falta. Do outro lado, a gente tem trabalhado muito no desenvolvimento de novos produtos de seguros, produtos mais customizados para os clientes, produtos mais dinâmicos, produtos que agregam mais valor. Então, você percebe hoje, por exemplo, você compra um seguro residencial, vem junto uma série de serviços. Eu fui renovar o meu agora. Até limpeza de casa tem lá, se você tiver. Se você quiser, é mesmo? Você pode usar lá. Deu algum problema lá, sujou a casa, você chama o cara para limpar. Então, são as chamadas assistências. Tem até atendimento para o seu pet. Se o pet adoeceu, você pode ligar para a seguradora e pedir para o veterinário passar lá para atender. Então, o setor tem investido muito na agregação de valor, na diversificação de produtos e na diversificação de canais. Então, hoje você consegue comprar seguro no site da empresa aérea, você compra o seguro de viagem, você compra o seguro garantia estendida no site da empresa que vende eletrônicos. O setor tem diversificado os canais de distribuição, fortalecido o canal tradicional do corretor, investindo em treinamento e tudo mais. Então, essa tem sido uma das molas dinâmicas. A gente tem que chegar no cliente. Não dá para a gente reclamar que o sujeito não tem seguro se a gente não foi lá bater na porta dele e oferecer. Vender, né? Bater ali e ser um bom vendedor, né? Exatamente. Tem muito bom vendedor na área? Deve ter, né? Sim, sim. O mercado de seguros do Brasil tem uma característica muito particular, que é a qualidade do nosso corretor. O corretor, aqui no Brasil, imagino que... Espero que você não tenha precisado, mas se você precisar, você vai ter essa experiência. Quando você tem um acidente com o seu carro, uma colisão, alguma coisa, as pessoas não ligam nem para a seguradora, nem para a polícia. Liga para o corretor de seguro. E o sujeito ali toma as providências e tal, presta uma relação de muita confiança. Então, isso tem funcionado muito bem no Brasil e tem sido uma das molas de crescimento do setor de seguros. Ô Diogo, você já foi ministro de Estado, ministro do planejamento do governo Michel Temer, já foi presidente do BNDES. Hoje, preside a Confederação Nacional das Seguradoras. O que que move a sua carreira? Bruno, vou te falar. A minha carreira era toda permeada pelo que se chama espírito público. Eu, desde criança, eu comecei a estudar economia. Na época, a gente tinha hiperinflação, aquelas crises. E eu pensava assim, cara, eu vou estudar economia, vou ser economista e vou resolver o problema da inflação no Brasil. É mesmo? Era assim que você pensava? Era o meu sonho. Graças a Deus, não precisou, porque eu não sei se teria toda essa competência. É que é uma tremenda de responsabilidade. Mas a verdade é que o Brasil, a equipe econômica do Plano Real resolveu isso antes de você entrar. Mas desde criança, desde adolescente, você já queria o setor público? Eu sempre tive essa preocupação com a coletividade, com o país, com as questões públicas. Então, isso é o que sempre me moveu e continua me movendo. E o seguro é um ambiente muito propício para exercer isso, porque a natureza do seguro é a coletividade. Não existe seguro individual, não existe. Você só consegue estruturar um produto de seguro se você tiver um coletivo que faz parte daquele processo para que você tenha a diversificação de risco e todos os processos técnicos do seguro. Mas, muito honestamente, aqui até fazendo uma confidência infantil, sempre foi esse o meu motivo de carreira, meu interesse. Agora, boa parte aí, quase na totalidade, setor público. Mas você teve passagem no setor privado. É, a minha carreira basicamente é no setor público. Eu entrei no governo federal em 1988, 1998, fiz concurso, sou servidor público federal. E sempre na área econômica do governo, no Ministério da Indústria, depois no Ministério da Fazenda, Planejamento. Sempre estive com essa pauta da agenda econômica, das reformas econômicas, a questão fiscal. A gente veio durante esse tempo todo, aí o Brasil sempre passando por desafios nessa área fiscal também. Então, sempre foi a minha área de atuação. Quando eu saí do governo em 2018... O governo Michel Temer. Isso. Ao final do governo do presidente Temer, eu saí do governo também, pedi licença, na verdade. Eu não continuo funcionário do governo, mas estou de licença. E aí pude exercer algumas atividades privadas. Eu, por exemplo, tive como presidente da Associação dos Aeroportos Privados do Brasil, que após o processo de concessão, fizeram muitos investimentos, investimentos... É inegável hoje a qualidade dos aeroportos brasileiros, comparável com qualquer lugar do mundo. Você não vai chegar em outro aeroporto fora do Brasil e falar assim, poxa, nossos aeroportos precisam melhorar e tal. Qual a conclusão dessa rápida passagem no privado? É totalmente seguro viajar de avião, Diogo? Olha, eu saí com duas convicções dessa área. A primeira é de que é muito seguro voar. Essa atividade é uma atividade muito séria, muito regulada. As empresas, as companhias aéreas, os aeroportos são todos muito bem estruturados no Brasil. A gente está muito bem nessa área. E a outra convicção que eu saí é que é uma atividade muito arriscada. Todo tipo de problema que acontece no mundo afeta esse negócio. Então, tem um vulcão no Chile, os aviões param no Brasil. Tem um terremoto, não sei aonde, para avião. Tem uma nevasca nos Estados Unidos, afeta o negócio. Você nunca, desde então, você nunca mais comprou a ação de uma companhia aérea no mundo. Não, está vendo? Teve ali a experiência dos desafios de uma companhia aérea. É um negócio de muito risco e muito custo, e tudo muito regulado, é tudo muito caro. Agora, com essa breve passagem no setor privado, tem muita diferença em você trabalhar no setor público e no privado? Olha, Bruno, tem muitas diferenças do ponto de vista de processos e tudo. Mas o setor público, pelo menos nas áreas onde eu trabalhei, na área econômica do governo federal, tem muita excelência, são áreas que exigem uma especialização, um conhecimento muito profundo. Eu tive a sorte e a felicidade de trabalhar com equipes muito dedicadas, profissionais muito bem preparados, de altíssima performance. E o setor privado, você tem mais liberdade. O setor público, você é mais preso, tem muita legislação, muita regulamentação. E tem muita burocracia? Tem muita burocracia, mas eu te confesso que tem muita burocracia no setor privado também. Também? Também. As empresas privadas no Brasil, elas têm muita burocracia também. Em certa medida, talvez replicando um pouco a estrutura do nosso serviço público e tudo, mas assim, tem muita burocracia. Uma vez até, eu conto isso porque parece piada, mas é verdade. Eu fui a uma loja de departamentos grande e comprei um sapato e comprei uma camisa. E a moça falou assim, não, o sapato você tem que pagar no andar tal e a camisa no outro andar. É mesmo? Eu falei, poxa, vê se... Mas isso onde aconteceu isso? Aqui no Brasil. Em Brasília? São Paulo? Não, essa foi lá no Pará. Então, assim... Bom, isso é uma tremenda de uma burocracia. É uma tremenda de uma burocracia, mas isso não é raro. Se você observar o dia a dia das relações entre as empresas, também tem bastante burocracia. A burocracia em si não é ruim. A burocracia é uma técnica de gerenciamento de uma organização complexa. Não tem como você gerenciar uma organização como o governo brasileiro, que tem um milhão de pessoas trabalhando, se você não tiver regras, procedimentos, controle. O problema é quando essas regras, procedimentos e controles ou perdem a função ou poderiam simplesmente ser substituídos por outros mecanismos de controle. Aí se torna a burocracia que atrapalha a vida das pessoas. E a gente tem muito disso no Brasil, muitas coisas. A própria comunicação entre os órgãos é uma das coisas que eu acho que é mais urgente resolver. é a coisa de você chega no órgão A e ele fala, não, mas você tem que me trazer aqui um documento do órgão B. Aí você vai no órgão B e ele fala, não, mas você tem que me trazer um outro papel que é o órgão C que faz. E o cidadão fica perambulando quando seria muito mais eficiente e produtivo e sem nenhuma perda de controle, os órgãos se entenderem entre eles. E quando você chegasse no órgão A, ele pedia para o órgão B o documento, pedia para o órgão C, o que fosse, mas haver isso dentro do governo, isso melhoraria muito a burocracia no Brasil. E, a propósito, isso já é lei e já é decreto e ninguém cumpre. E ninguém cumpre o negócio. Ninguém cumpre. Mas há muitos anos isso é lei e é decreto e não se cumpre. Bom, a gente percebe com essas últimas declarações suas que você realmente é um apaixonado pelo setor público e até por uma confidência infantil sua mesmo de querer trabalhar e fazer diferença no país. Sem dúvida, Bruno. Eu acredito muito que um país só avança se tiver um Estado eficiente. sem bons governantes, sem um Estado enquanto estrutura organizacional eficiente, o país não avança porque você impede. O Estado é tão grande que ele consegue, pela sua ineficiência, impedir a eficiência do setor privado. Com coisas como essa que eu acabei de mencionar e outras tantas que a gente tem no Brasil e que são muito mais graves. Outro dia desse também conhecimento de uma empresa que investiu 400 milhões em um projeto e depois de concluído o projeto, uma determinada agência resolveu interpretar que aquele projeto não era de um certo tipo, era de outro. Isso implicava que basicamente ela ia perder os 400 milhões de investimento que fez. Então, tem coisas muito sérias no Brasil que precisam ser enfrentadas e que impedem o crescimento do país, afastam o investimento, a chamada segurança jurídica. Isso é base lá para o funcionamento da economia. Se você não tiver um país que tem segurança jurídica, onde as decisões são respeitadas, os contratos são respeitados, onde a legislação é estável, a vida do investidor se torna muito arriscada. Esse é o maior entrave hoje para se fazer negócios no Brasil em segurança jurídica? Eu não tenho a menor dúvida. É o maior entrave. É o maior entrave. Hoje, talvez o elemento que mais prejudica o crescimento da economia brasileira é a chamada segurança jurídica. É o fato de que você não consegue fazer um investimento e saber quais são as regras que valem para aquele negócio e saber que aquelas regras valem durante o período, o horizonte de retorno daquele investimento. O conjunto de coisas que tem acontecido no Brasil nos últimos anos é realmente muito grave em termos de segurança jurídica. E como resolver? Bruno, acho que sim, passa por um processo de amadurecimento ainda da sociedade brasileira. E isso tem a ver com a política, tem a ver com as regras, tem a ver com as eleições que a gente está fazendo agora. A gente é um povo ainda, uma nação jovem e a gente tem muitas urgências. E isso acaba levando o eleitor, a meu ver, a se encantar pelo canto da sereia. E acabar entrando em propostas que parecem mágicas, mas que na verdade não carecem de fundamento. E aí as coisas começam a atender a essas urgências, as decisões políticas, atender a essas urgências e a essas propostas sem fundamentos. E isso vai criando muito atrito dentro da nossa legislação. Você vê que as nossas leis mudam muito, mudam muito. A gente acabou de, você acabou de dizer, a gente acabou de ter uma reforma da Previdência, aí já vem uma decisão do Supremo revogando parte da reforma da Previdência. Eu até não estou entrando no mérito específico, se realmente era ou não era inconstitucional aquele artigo. Mas assim, é muito rápido, as coisas mudam muito rápido. Talvez a gente, enquanto nação, precise ter mais cuidado na hora de mudar a nossa legislação, avaliar melhor os impactos, estudar mais esses impactos. Muito bem. Nós estamos conversando com o Diogo Oliveira. Você não pensa em ser político, não? Não. Nenhuma vontade? Nenhuma. Nenhuma vontade. Nenhuma revelação que você quer fazer nessa edição política? Não, eu vou até te fazer um comentário engraçado sobre isso. As pessoas, pela minha experiência de governo, pensam que eu tenho uma habilidade política muito grande. E, na verdade, eu sempre fui técnico de governo, nunca fui da área política do governo, sempre trabalhei como técnico da área econômica e tudo. Então, assim, eu não tenho uma experiência política propriamente, né? Muito bem. Nós estamos conversando com Diogo Oliveira, o presidente da CNSEG, a Confederação Nacional das Seguraduras do Brasil. O Show Business vai dar uma rápida pausa e volta em instantes. A Paper Excellence é uma gigante global da produção de papel e celulose. E, mais do que isso, é uma empresa que acredita no Brasil e nos brasileiros. Desde que chegou ao Brasil em 2017, a Paper Excellence já investiu mais de 13 bilhões de reais no país. E isso é só o começo. A Paper Excellence está presente em todos os continentes do planeta, com mais de 21 mil colaboradores e um forte compromisso com a sustentabilidade, com o desenvolvimento e com o Brasil. Paper Excellence. Acreditamos no Brasil. E a gente volta com o Show Business, nessa edição, com Diogo Oliveira, o presidente da CNSEG, a Confederação Nacional das Seguraduras. Quando a gente fala de seguro, e você, no primeiro bloco, citou esse exemplo, muita gente, eu imagino, que pensa imediatamente em carro. E você citou no primeiro bloco que são 30%, 30% da frota de carros estão segurando. Então, na verdade, é um recado para todo mundo nunca bater o carro, porque provavelmente você vai colidir ali com alguém que não tem seguro. Você tem 70% de chance de colidir com alguém que não tem seguro. Agora, para expandir isso, tem uma forma de, por exemplo, baratear esse seguro do automóvel? É, o seguro de automóvel no Brasil é um seguro que condiz com o risco. O problema é que nós temos um país que tem o maior número de acidentes de veículos do mundo. O maior número de furtos e de roubos. De violência, eu imagino. De violência. De violência das cidades. De violência das cidades. E agora, mais recentemente, tem as enchentes que também afetam... Coloca na conta, né? Coloca na conta. Tudo isso impacta o... Tudo isso impacta o preço do veículo. É um setor... Bem, na verdade, esse ano a gente teve uma boa redução de preços em veículos, em seguro de veículos. Mas o mercado é muito competitivo, né? Você tem hoje pelo menos 25 empresas que operam em seguro de automóvel. Então, a competição, ela já vai empurrando o preço para baixo. Não tem jeito. O cara não consegue vender seguro se ele não colocar o preço apertado, né? O que pode realmente, o que pode melhorar o custo do seguro de veículo no Brasil é melhorar a segurança pública do país, né? Melhorar o comportamento dos motoristas no trânsito, né? Uma série de questões. A própria melhoria da infraestrutura, né? Reduz acidentes, né? Quando você tem rodovias duplicadas, com boa sinalização, isso tudo reduz o número de acidentes, né? O Brasil, lamentavelmente, tem um número de acidentes absurdo, né? O número de pessoas que morrem no Brasil todo ano são números assustadores. Quando você chegou na presidência da CNSEG, qual foi o seguro ou o tipo de seguro que mais surpreendeu você? O que mais me surpreende é o residencial. Realmente é um seguro... O residencial? É um seguro que eu não entendo por que as pessoas não compram. Porque é um seguro muito barato, tem muitos benefícios e a pessoa tem uma casa. E é curioso que muitas pessoas fazem o seguro do carro e não fazem da casa. Então, o sujeito tem um carro que vale 100 mil reais, ele faz o seguro. A casa vale um milhão, ele não faz o seguro. Eu acho surpreendente esse comportamento sempre. Quando você faz o seguro da casa, está segurado o tuto? O seguro da casa inclui, inclusive, o conteúdo da casa. Os móveis, e cobre danos por alagamento, cobre danos por incêndio, por descarga elétrica. Mas você acha que isso acontece por quê? Por conta de uma questão cultural que a gente já discutiu? Talvez essa... Que volta a minha pergunta que abre este bloco, né? Sobre essa percepção nacional do seguro do carro, né? Porque o seguro do carro, embora tenha esse número de 30%, é um seguro popular. É um seguro popular. As pessoas conhecem bem. E, como eu disse, 30% já é... A gente está falando aí de 30 milhões de veículos também, né? São mais ou menos a nossa frota, em torno de 100 milhões de veículos. Então, você está falando que tem 30 milhões de veículos segurados. Então, assim, é um seguro bastante popular. Mas eu acho que, no fundo, a pessoa percebe mais o risco do carro por todos esses motivos que eu acabei de mencionar. Então, ele percebe. Podem roubar o meu carro. Levar o carro embora, ele perde o carro todo. Ele acha que a pessoa se preocupa mais com isso. E a casa, ele pensa. Não, a casa está lá, né? Ela não vai sair andando por aí. Então, talvez não precise de seguro. Mas é uma das coisas que me surpreendem. E, assim, do ponto de vista de curiosidade, né? Realmente, o seguro de bolsa, eu achei o mais curioso de todos. Eu logo imaginei a sua resposta, porque no primeiro bloco, você realmente reforçou. Esse é muito curioso. Tem bolsas caríssimas. Tem bolsas caríssimas, né? Depois eu fiquei sabendo o preço das bolsas, aí eu falei, é, realmente precisa de seguro. Se você entrar no setor de luxo, é bolsa de 50 mil, 70 mil. Vai e vai além. Mas tem seguro para celular, tem seguro... Agora, e o agronegócio? Esse setor aí que responde a 27% do PIB nacional, né? Primeiro lugar, qual que é o impacto das queimadas recentes aí em São Paulo e outros estados no setor? Muito pequeno. A gente, primeiro, lamenta que tenham ocorrido essas queimadas e, segundo, a gente lamenta que os produtores que foram afetados, em sua imensa maioria, não tinham seguro. A gente está até fazendo um levantamento agora, nesse exato momento, com as seguradoras para estimar os valores globais, mas até aqui a gente não tem tido notícia de nada que seja relevante. Então, isso significa que o nosso agronegócio tem pouco seguro, quase nenhum seguro. Se você olhar, por exemplo, o seguro rural que cobre as safras, cobre os incidentes climáticos que afetam a safra, a gente tem hoje no Brasil menos de 10% da área plantada coberta. Então, 90% da produção agrícola brasileira está completamente sob risco e, com essa coisa da mudança climática, os incidentes têm acontecido com muito maior frequência. Você tem muito mais secas, secas muito mais severas e você tem muito mais excessos de chuvas, vendaval, geada, granizo. Você tem uma frequência muito maior desses eventos e o produtor brasileiro não está buscando administrar, gerenciar esse risco. É claro que o Brasil tem uma característica interessante também, diferente de muitos outros países, que é a imensidão dos nossos produtores, o tamanho deles. Nós temos produtores aí que têm várias propriedades, propriedades muito grandes, que ele nunca vai perder 100% da safra dele. Então, de certa maneira, esse sujeito, ele pensa, então, eu estou autossegurado porque eu não vou perder em tudo. Mas o pequeno e o médio produtor rural, ele não tem essa característica, ele tem uma exposição a risco muito grande. Então, quando dá uma seca naquele município, ele perde tudo. Diogo, você, como economista e ex-presidente, por exemplo, de um BNDES, qual é o balanço que você faz do Banco Central do Brasil na última gestão do Roberto Campos Neto? De novo, Bruno, eu sou muito otimista com o Brasil, com a economia brasileira, sou muito apaixonado por esse país. E eu acho que a gente vem fazendo avanços muito importantes e institucionais. O Banco Central do Brasil foi criado em 1964 apenas, tem 60 anos. Antes disso, havia uma confusão entre política monetária, política fiscal, crédito. Então, era tudo ali dentro do Banco do Brasil, uma certa confusão. O Brasil, eu acho que dali começa a modernização da política monetária brasileira, que culminou agora com a independência jurídica do Banco Central. O Banco Central já vinha com o processo de independência operacional há muitos anos, mas agora, finalmente, a aprovação da independência jurídica do Banco Central. Isso é um grande avanço institucional, que permite ao Banco Central agir com firmeza, quando a inflação está alta, e permite também a ele adotar uma política expansionista quando a inflação está baixa. Então, assim, a liberdade de gestão da política monetária é um elemento muito importante. E foi um avanço dessa gestão que eu acho que é muito importante salientar. Mas eu acho que isso não é uma foto, ele é um filme que vem... Desde a fundação. Desde a sua fundação. O Brasil tem avançado muito na questão da maturidade das políticas econômicas. Você vê que até 1987, o Tesouro Nacional também era misturado com o Banco do Brasil, na chamada conta-movimento. Então, não havia um discernimento do que era. Aí veio a criação do Tesouro. Mais adiante veio a Lei de Responsabilidade Fiscal. Mais adiante, o Teto do Gasto. Agora, o novo arcabouço. Quer dizer, o Brasil vem avançando, evoluindo na sua gestão econômica. E, bem, na verdade, esses últimos três, quatro anos, tem surpreendido o desempenho da economia brasileira. A maioria dos economistas tem errado, e errado bastante. Então, o Brasil tem demonstrado ser uma economia muito mais dinâmica e muito mais resiliente do que a maioria dos economistas pensavam. E você falou que você é um otimista. Então, você segue otimista com a nova gestão do Gabriel Galípolo na frente do Banco Central. Acho que não é questão até da pessoa, que, aliás, o Gabriel é um dileto amigo que eu admiro muito. Mas não é questão da pessoa, é questão da estrutura que ele... Da instituição. Da instituição. Eu acho que, hoje, nós temos uma instituição, o Banco Central, que permitirá ao Gabriel ou a qualquer outro que venha assumir o banco, conduzir a política monetária com liberdade. Então, isso é um grande ganho para o país. Você, no último bloco, eu fiz a pergunta o que move você na sua carreira. E você fez uma confidência, inclusive, infantil, que sempre esteve ali enraizado a questão pública, porque você queria fazer a diferença para o seu país. Eu vou finalizar com uma pergunta que eu faço para todos os entrevistados aqui no Show Business, que é referência. Quais são as suas referências no mundo dos negócios e até na vida? Bom, me pegou de surpresa aqui. Vou improvisar, talvez esqueça algumas referências. Peço que me perdoem. Mas, assim, o mundo dos negócios brasileiros, ele tem grandes nomes. Eu, por exemplo, admiro muito a trajetória do Antônio Hermílio de Moraes e de outros membros desse grupo. Eu admiro muito as famílias fundadoras da WEG, que para mim é uma grande empresa. A catarinense. A catarinense WEG. A família Tramontina, grande tradição. A Gerdau também é uma empresa muito bem construída. São grandes empresários que realmente tiveram a coragem de construir esse país. E, assim, mais antigamente, o Matarazzo, o Conde Matarazzo, também acho que teve um papel brilhante na construção do Brasil. Do ponto de vista público, eu também vou começar bem lá atrás. Eu acho que o Pedro II foi um grande estadista brasileiro que pensou o Brasil como nação. Talvez pela primeira vez o Brasil se viu e se entendeu como nação. E, mais recentemente, alguns grandes economistas que me inspiram muito, como o próprio Roberto Campos, Mário Henrique Simonsen, alguns que eu tive a oportunidade de trabalhar, como o Nelson Barbosa. Para mim, é um dos grandes economistas brasileiros hoje. Tem uma visão grandiosa do que é o Brasil. São essas, acho, algumas referências. Tem bastante, tem bastante, tanto o lado empresarial quanto o lado público. Obrigado pela presença aqui no Show Business. A gente conversou com Diogo Oliveira, um apaixonado pelo Brasil, que deu para transparecer nesta edição do Show Business. E, atualmente, presidente da CNSEG, a Confederação Nacional das Seguradoras. Obrigado pela presença. Obrigado, Bruno. E, olha, o Show Business vai ficando por aqui. E um convite para você, antes de encerrar o programa. Se você quiser ter conteúdos exclusivos aqui da Jovem Pan, com vídeos dos nossos comentaristas, por exemplo, faça a sua assinatura. Entre lá, www.jovempan.com.br e assine. Obrigado pela audiência, pela confiança. A gente volta na semana que vem. Até lá. Tchau. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.